Já logo no seu primeiro mês de loja virtual você vai vender milhões de reais? Não vai. No começo vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Mas vai valer a pena? Sim, vai valer muito a pena. Olhando por um outro lado é até bom ser um pouco difícil divulgar uma loja virtual. Imagine que toda nova loja no seu primeiro mês de atividade vendesse milhões e milhões de reais. Todo mundo ia criar uma loja virtual, não é? E essa dificuldade no início já faz um pequeno filtro natural e já remove alguns empreendedores que não tiveram certo resultado no começo e que não possuem certa disciplina para estudar, buscar novas estratégias, se aperfeiçoar até conquistar os resultados desejados. Existem algumas pessoas que pensam que é só ir lá, criar um Instagram, colocar lá uns produtos para vender e e pronto, está feito na vida. Vamos tirar férias, vamos trabalhar de onde a gente quiser. Não é muito bem assim. Tem gente que pensa, vou criar aqui um site de vendas, vou apertar um botão e dinheiro no bolso. Você sabe muito bem que não é assim que funciona. Além de criar o seu site de vendas, criar o seu Instagram, ter um bom produto, criar conteúdo e muitas outras coisas, é preciso de estratégia para atrair as pessoas certas para sua loja. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Quatro dicas poderosas e não muito tradicionais de como divulgar sua loja virtual. Vem comigo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se você é inscrito aqui no canal, clique no like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade. Se você gostar desse conteúdo, te convido a clicar no botão inscrever-se para receber os novos vídeos. Aqui você vai encontrar conteúdos de marketing digital, redes sociais e vendas online. E começando o primeiro passo para você ter sucesso nas vendas online, você precisa ter uma loja virtual boa. Uma loja virtual que não te deixa na mão. Você precisa ter uma loja que quando os usuários vão acessar, a loja não vai sair do ar, a loja não vai ficar lenta. Ela precisa funcionar tanto no celular quanto no computador. Tem que também ter integrações com ferramentas de frete, ferramentas de pagamento e muito mais. Se a sua loja não tiver tudo isso, ela vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E caso você ainda não tenha a sua loja, aqui no canal tem um vídeo completasso mostrando todo o passo a passo de como você vai criar sua loja do absoluto zero na The Loja Virtual, uma plataforma completa e que não vai te deixar na mão. Vou deixar esse vídeo completinho aparecendo no card e na descrição também. Não deixe de conferir porque é um conteúdo muito importante. Então, vamos lá. Antes de começar a falar sobre as estratégias, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte. Esquece esse negócio de atrair milhares de seguidores. Ah, eu preciso de mil, dois mil, dez mil seguidores para bombar nas vendas online. Isso necessariamente não funciona assim, porque você precisa atrair seguidores compradores. Então, a forma que você atrai seus seguidores faz total diferença nos resultados. O seguidor precisa chegar até você pelo motivo certo. Então, por exemplo, se você comprou seguidores, grande coisa não vai adiantar nada, porque provavelmente ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, ninguém conhece o seu produto. E pior ainda, a grande maioria pode ser tudo robô. Então, a sua empresa precisa de seguidores verdadeiros e que estejam interessados no seu produto. Como que você faz isso? Vamos para a primeira estratégia. Você precisa ser conhecido. Como que o cliente vai chegar até o seu produto? Pensa comigo. Como que você compra um notebook hoje? Você vai lá na loja, em qualquer loja, lá na rua, escolhe o primeiro notebook que aparece na frente e compra? Não é assim, né? Eu, pelo menos, eu pesquiso, 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 pesquiso e quando eu estou quase decidindo, eu vou lá e pesquiso mais um pouquinho tanto sobre o produto quanto a loja. É mais fácil a gente comprar um produto de alguém que você já ouviu falar, de uma loja conhecida ou de alguém que você conhece minimamente ou de uma pessoa desconhecida. Você prefere comprar um notebook na loja da Apple, na loja da Samsung ou na... limitada. Sei lá. Foi só para ilustrar, tá? Provavelmente você vai comprar de alguém ou de alguma loja que você já conhece ou por meio de alguma indicação. Isso é o conhecimento sobre o seu produto ou sobre a sua marca. As pessoas precisam conhecer o seu produto, precisam conhecer o seu serviço e a sua loja. E para que a sua empresa seja conhecida é extremamente importante criar conteúdo sobre o seu produto. Falar sobre como o seu produto funciona, como que as pessoas vão usar, quais são os modelos disponíveis, por que o modelo 1 é melhor que o modelo 2 para determinado público e assim sucessivamente. Dessa forma você estará transmitindo conhecimento sobre o seu produto e isso vai criar a possibilidade das pessoas encontrarem informações sobre o seu produto e isso pode ajudar na hora da decisão de compra. Se você vende notebooks, você tem que ter um melhor conteúdo sobre notebooks da internet. As pessoas vão olhar o seu conteúdo e vão pensar assim, nossa esse cara aí manja. Com certeza ele sabe qual é o melhor notebook para minha necessidade. Eu vou trocar uma ideia com esse cara que ele é bom. É isso que você precisa fazer. Segunda estratégia, constância. Muito cuidado com o chá de sumiço. Sabe aquela pessoa que toma chá de sumiço e você nunca mais vê ela? Cuidado com isso. Como eu comentei no início do vídeo, não é no primeiro mês que você vai vender milhões. Você vai precisar trabalhar a primeira estratégia em conjunto com a segunda, que é a constância. O cliente vai chegar lá no seu Instagram e vai ver o seu último post foi lá há quatro meses atrás. O que ele vai pensar? Será que essa loja ainda existe? Será que é o mesmo preço? Será que ainda tem esse produto ou esse modelo específico? Isso não acontece somente nas redes sociais, mas também no seu site, no seu blog, na sua newsletter e em muitos outros canais. Então, ter a constância na criação de conteúdo mostra para o seu cliente que você está ali, que o seu produto existe, que a sua empresa existe. Mas tem um porém. Não é só criar conteúdo sobre produto. Olha aqui a blusinha nova, incrível, apenas R$19,90. Não é só isso. Existe o conteúdo de venda, que é a blusinha R$19,90, mas também tem o conteúdo educativo. Por exemplo, 5 looks para arrasar nesse inverno, 3 acessórios para você arrasar naquele jantar de gala. Esse tipo de conteúdo também é importante porque a gente não gosta muito de seguir aquela pessoa ou aquela marca que só posta o compre de mim, se liga nessa promoção, últimas unidades. Então, a constância e o conteúdo útil para o seu seguidor é de extrema importância para a sua empresa. Então, já deu para perceber que é um processo. Aos poucos você vai construir isso. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer tudo isso. Um passo de cada vez. Terceira estratégia. Não terceirize a estratégia de vendas do seu negócio. Muitos empreendedores pensam em contratar uma agência de marketing ou freelancer para que esse prestador de serviços divulgue a sua loja virtual. Nós, empreendedores, já temos que cuidar de tanta coisa. Por que não contratar alguém para cuidar da divulgação? Ou seja, para fazer anúncio na rede social, anúncio no Google, contratar influenciador ou alguma outra opção. Tem problema em a gente contratar alguém para fazer isso? Não tem problema. O que não pode acontecer é você deixar que esses profissionais clientes fiquem responsáveis pela estratégia de divulgação da sua loja. Mas como assim, Darlan? Eu já estou contratando cara e eu que vou ter que fazer as coisas ainda? Sim, porque eu estou falando da criação da estratégia de vendas. Quando você cria sua estratégia de vendas, o que você precisa saber? Quem é o seu cliente? Qual rede social ele mais utiliza? Que tipo de conteúdo que ele gosta de consumir? Qual característica ou benefício do seu produto chama mais atenção do seu cliente? Quantas vendas por mês você precisa fazer para a conta fechar? Qual a conversão em vendas que você precisa ter? Quanto que você pode investir por mês? E algumas outras coisas. Isso faz parte da sua estratégia de vendas. Quando você contrata uma empresa e não sabe nada disso, o que acontece? Essa empresa vai fazer isso da forma que ela achar melhor. Só que quem conhece melhor a sua empresa? Quem conhece melhor o seu cliente? Você ou a empresa que você está contratando? Com certeza é você. Então, não terceirize a estratégia de vendas caso você venha contratar algum prestador de serviços. Porque você precisa ter em mente qual rede social você quer anunciar, quanto você quer gastar, uma estimativa de conversão em vendas. Daí você vai chegar para a empresa terceirizada e vai falar o seguinte, ó, esse aqui é meu produto, esse aqui é meu público, você vai se comunicar dessa forma assim assim assado, não vai usar esse tipo de palavra, vai usar essas chamadas, algo nesse sentido. Eu pretendo investir X reais por mês e a conversão em vendas precisa ser no mínimo X por cento, senão as contas não fecham. Beleza? Fazendo isso você criou uma estratégia de vendas e vai usar esse prestador de serviço para executar essa estratégia. Isso faz sentido para você? Deixa um comentário aqui no vídeo. Eu sei que pode parecer um pouquinho complexo, mas não é. Qualquer coisa volta esse trecho, assista ali novamente, porque isso é algo extremamente poderoso. Quando você terceiriza a estratégia da sua empresa, você fica refém da experiência que esse outro profissional possui. Então, tome muito cuidado com isso. E caso você tenha alguma dúvida também sobre esse assunto, escreva aqui nos comentários que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? E para finalizar, a quarta dica ou a quarta estratégia é a estratégia do compartilhamento. A premissa dessa estratégia é o seguinte, cliente satisfeito atrai novos clientes. Você precisa fazer com que o seu cliente compartilhe o seu produto ou a sua empresa. lembra lá da estratégia 1, que os clientes pesquisam e muito antes de fazer uma compra? Muitos consumidores, assim como eu, acredito que você também, perguntamos para familiares, amigos, colegas, pesquisamos na internet sobre determinado produto ou serviço. E quando alguém fala bem de um produto, a gente fica mais propenso a comprar. A opinião de alguém faz muita diferença para nós. E para que você consiga fazer com que seus clientes compartilhem e indiquem a sua marca, o cliente precisa ter ficado feliz. E, obviamente, isso é todo um processo. Desde o seu primeiro atendimento ao cliente, a primeira resposta que você deu no WhatsApp para ele, a atenção que você deu a ele quando ele estava com dúvida sobre o seu produto, a facilidade de acesso às informações do seu produto, a experiência de compra que envolve de embalagem, o bilhetinho que você colocou junto lá no produto, formas de pagamento disponíveis, formas de entrega, pós-venda. Você ligou lá para o cliente para ver se o produto serviu, se o produto supriu a necessidade dele, se deu certo. Tudo isso faz parte da experiência do cliente com a sua marca e pode contribuir para que o cliente indique ou não o seu produto ou serviço. Quanto melhor for a experiência de compra do seu cliente com o seu produto, maiores são as chances de recomendação. Por isso, não poupe esforços na etapa 4, porque ela é muito poderosa. Então, falamos sobre quatro estratégias de divulgação para sua loja virtual. Lembrando que se você ainda não vende online ou se você está com uma loja em meia boca, que fica mais fora do ar do que no ar, tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como você vai criar uma loja na The Loja Virtual. Uma plataforma completa e poderosa para você criar o seu negócio online. Eu vou deixar esse link aqui na descrição e no card também. E se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, escreva aqui nos comentários. Se você tiver alguma opinião, envia também. Será um prazer ouvir você. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal para receber os novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.